O presidente Donald Trump citou o Brasil como o mau exemplo de combate ao coronavírus e disse que seriam 2,5 milhões de americanos mortos caso os Estados Unidos fizessem o mesmo. Trump defendeu a estratégia usada de fechar os Estados Unidos para enfrentar a Covid-19 e afirmou que se seguisse o exemplo do Brasil e da Suécia, o número de mortes no país seria muito maior. Os Estados Unidos ainda são o país mais atingido pela pandemia. No mundo, são 6,7 milhões de casos confirmados e quase 400 mil mortes. Cerca de 3 milhões de pacientes se curaram. A província chinesa de Hubei, que registrou o primeiro surto do coronavírus, zerou os casos da doença. Os últimos três pacientes tiveram alta e não há novos contágios. E já falta oxigênio no sistema de saúde peruano. Há longas filas de familiares de pacientes em busca dos poucos aparelhos disponíveis. O governo decretou ordem para que as fábricas produzam ou importem oxigênio. A Argentina prorrogou a quarentena até 28 de junho, com flexibilizações em algumas cidades, como autorização para caminhadas noturnas e reuniões até 10 pessoas. Para o presidente Alberto Fernandes, os resultados são bons, mas o problema ainda está longe de ser superado. A Espanha vai aliviar as medidas de restrição em Madrid e Barcelona, as cidades mais afetadas. A partir de segunda, será possível voltar aos ambientes internos dos cafés e restaurantes. E as crianças poderão brincar ao ar livre em qualquer hora do dia. Hoje foi o último dia de luto pelas vítimas da Covid-19 no país. A cúpula do governo fez um minuto de silêncio, com o primeiro-ministro Pedro Sanches à frente. A Organização Mundial da Saúde divulgou novas orientações para o uso de máscaras. Uma das recomendações é que todos usem em locais de alta transmissão do coronavírus e onde não seja possível o distanciamento, como no transporte público. A máscara ideal deve ter três camadas de material. E o mais importante, ela sozinha não previne contágio. É preciso seguir as outras regras, como o distanciamento e a higienização constante das mãos.